As noticias no mundo Foi uma tempestade Do caralho, e depois da tempestade Veio o frio E foi uma maior nevada Não sei quantos mil anos É mano Mais de 100 anos não Por aqui Foi o que eu te perguntei Eu te perguntei, neva Porque o Texas é conhecido por ser um lugar bem quente Nos Estados Unidos, né viado Justamente, no nevo É o faroeste Praticamente, é o faroeste Pois é Aí eu vi O noticiário maior neve Maior treta, eu falei caralho Olha o Emiliano virando picolé Lá no Texas E quem é esse cara Esse Kim, o cara que você falou Que tá aqui nos Estados Unidos, onde é que ele tá Ele tá Na Flórida Ele tá na Flórida já Isso Manda pra mim o contato dele Pra conversar com ele Tá lá no grupo O contato dele É só tu clicar no nome dele E mandar uma mensagem E pronto, acabou Mas eu não sei qual deles ele é Deixa eu dar uma olhada aqui no grupo Tu vai me falar É o que tem o número Finalizando dos Estados Unidos Começando com os Estados Unidos DDD dos Estados Unidos Ah, tô vendo aqui Tô vendo aqui É, o outro moleque Ele tá em Balneário Camboriú Lá em Florianópolis Tô vendo aqui esse brother Então, mas ele mora onde hein O nome dele é Kim K-I-N Kim Pode te imaginar de Kim Que é de boa Ele é lá de Belém também Ele andava de patins comigo Tá ligado Então ele é pro Skater Aí Sabe o sobrenome dele? Não, não sei Beleza Aí você já quer demais, né? Não sei nem o teu arrombado É, só pra eu anotar aqui no meu celular Essas porra Direitinho, entendeu? Beleza Aí eu conversei com ele Dei a fita pra ele De como é que é Como é que a gente pretende fazer Mas eu conversei com o cara aí Recentemente Que ele tá aí nos Estados Unidos também E ele tem Ele tentou fazer essa história aí também E ele falou que A aprovação aí É maior pra Misturado Como assim misturado? Pra Tipo Açaí com Guaraná Digamos assim Tá ligado? Entendo E não Não pro puro, né? Beleza Tamo junto Tô com uma caixa de munição Que se a gente pega Joga teu dinheiro aí Medi-cu Se tu apertar triângulo Vem tudo Medi-cu Aqui, Mac Me dá teu dinheiro aí, Mac Ô louco, olha essa mira Vem com a metragem na mira Que louco, viado Curti, hein? Curti essa arma aqui Que eu tô Ô louco, olha 100 metros 99 metros Infinito Que da hora, mano Uma melhorada no gráfico? Pô, será que eu vou morrer Se eu for ali, viado? Tá pegando contato, hein? Mara, mano Vai me dar uma aventura Aí, Siba Vai ter uma segurança aqui, véi Vai me ver Tá aqui Vou jogar um Vant aqui pra vocês Quem ficou comigo? Quem veio comigo? Bora lá Bora lá X-x-x-x-marricones Pã-pã-nã-nã-não É now É now É now Tá chegando Ai Aviso, Vant sem embutismo É SPB pra reabastecer Nude passageiro Tá chegando Tá chegando Aviso, Vant sem embutismo A galera A galera É montanha-russa Montanha-russa Eeeh Pãe-mô-po alto É agora Eeeh Eeeh Olha aí Slide a puta que pariu toda Brabo Brabo Ai não 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 A caixa vai cair do lado do trem Meu Deus O trem vai puxar a caixa Deu certo Objetivo atualizado Asegurar a posição Ó Ó Tá aberto aqui da esquerda Tá aberto pra cá Em time Ó o cara aqui O cara aqui Um rei Um rei Derrubei Um Um Caralho Derrubei Um Mas a era O dano de posição Matei Uau Acabem com ele Aqui Atacante Deu Salve Claro Objetivo primário Via ligada Matei Derrubei Eu derrubei Lá É amigo deles Lá Ele vai salvar Eles Ah Eu confirmei Uma Mas eu derrubei Um outro Lá Boa Ataque aéreo De nós Oh Epa Helicóptero Helicóptero Vai cair Desativei Desativei Ei time Vamos prestar Atenção Agora Presta Atenção Aí Agora Tem 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 Loja Aqui Do nosso Lado Fala Não é um jogo É um cartão Da Playstation Ah Tá E qual é o valor dele Pra mim ver aqui Pra me falar Se logo pagar o valor Meu irmão É o R$2,50 Tá Beleza Tô fazendo aqui Aí como é que eu faço Eu pego um código Aí Eles vão te mandar um e-mail Com o código Tá Tá Segura aí Falou Dois minutos Eu faço Beleza Não mas demora Demora uma meia hora Beleza Então Mas eu vou te mandar lá Quando já fizer Eu já te mando que Já vou fazer isso Tá Beleza Falou Falou Comprou um kit aí De revive aí time Ó É carrinha Pô Dá pra matar o cara Tem dois Tem na casa também Tem na casa também Tem dentro da casa também Tem no Tem Tem bem aqui Derrubei um na escada Derrubei um lá Mas acho que é bom risar Ninguém entra Ninguém entra Que preliminada Boa Ainda bem que ninguém entrou Da Playstation Mas presta atenção Tem que ser o Playstation Brasil Entendeu Porque se tu comprar o outro Não vai funcionar pra mim Tem que ter escrito Tem que ter escrito Playstation PSN Brasil Isso PSN Brasil Falou Tem um cara aqui Não vai Não vai Vai direto Não luta Direita Não filhão Quem que tá dirigindo aí Vai levar a gente de volta Pro cara Viado Pro meio Viado Lá em downtown Oh Aperta Aperta A X Que eu dirijo Quem ficou Pra trás O verde Oh Louco Viado O cara Ficou Pra trás Ai mano Com 14 milhão Não 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 Pode ir Tchau Tá maluco Viado Meu Deus Nego Medroso Pra onde Bora Ressar alguém Lá na frente Eu acho que é roubado Esse prédio Se bem que é ele Né É ele Tá aqui o dinheiro Aqui o dinheiro Aqui ó Não sobe Pega o dinheiro Deixa eu tentar lá Joga o Vant Pode jogar o Vant Pode soltar Ó Tá lá Sobe que é GG Pode subir que tá GG Aqui Mano Mas esse nem é o prédio Viado Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Oh Não Oh Não 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 Ele mandou o prédio errado Enrolo Arrombado Pro prédio O certo Caralho Onde tá marcado Lá Que mentira Grudei a C4 No cara Ele não morreu Vai Vai Nossa senhora Vai Puta que pariu Tomei meu corpo Ah mano Essa peste A arma não tá Tomei meu velho Tomei meu Preciso de primeiro socorro Vamos Opa Vamos 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 Entrar Oxe por que que no mapa Meu mapa não tá aparecendo Não filhão No prédio Vocês Vocês são tudo Tchonga Tem um prédio Grandão Vocês vão ficar no solo Ah tá Manda um vant aí Vê se tem gente mesmo Tem ninguém lá Caralho Sobe lá Pra esquerda Ali ó Do lado do rei Aonde na tua arma Tá maluco Vamos cair aqui nesse prédio No prédio Eu dou minha arma aqui Não é um principal Deixa eu te falar Caralho Dá uma fila Aqui Fazinho Da hora Tem ninguém Tem ninguém Tem ninguém Sai logo Parai Só tô tomando tiro Vai do outro lado O que a gente vai subir aqui É que eu tenho espadinha aqui De fogo Eu vou lá em cima Vou olhar rapel Olha a escada Que eu vou olhar rapel Pior que tem dois rapel Mano Deu de rapel E a escada Opa Que isso malandro Porra Ela tá entregando Nós aí Arrombado Pediram Negócio Ali Uma caixinha Joia Quanto é que tem Dinheiro Dez Três Três Preciso de arma Mano Tô Olha o Leo Aqui Eu vou descer Aqui Atras Dela Eu tô Sem lenço Sem documento Só tem que olhar o rapel Só tem que olhar o rapel Fazendo ponto Né Eu entreguei a play pra vocês Se vocês tem que ganhar por mim Caralho Caralho Não tem Uma arma aqui Mano Uma arma Tô aqui Tô aqui Não Não quero Não quero Eu quero que tu mate com ela Eu roubei uma arma aqui Eita Já vi Marquei ali Marquei ali Marquei ali Tá vendo Ali ó Naquele Prédio Cuidado aí Marquei Nessa posição Eu vi Porra Marquei ele Porra Desce logo Aí No elevador Pra não Tomar Taque aéreo Ninguém vai me levantar Vou lá Ressar ele Vou comprar Vou comprar Arrombado Não consegue ficar vivo Esse viado Me custou minha caixa Ai Tem gulag ainda Boa Ele nem avisa Olha Aposto que ele se matou Logo Pega a caixa De alguma coisa De blindagem Pega Pega suas armas Eu tô olhando Eu tô olhando O rapel Até agora Tá na mesma Pegada Eu tô olhando O rapel Do elevador É beusa Só que tem outro Rapel Aqui Você não tem Láiz e Lara Pode crer Eu tô olhando Eu tô olhando Eu vou falar um dia Com os caras Tá bom Tá bom Ai Da costa Vou entrar aqui De novo Ficar no meu lugarzinho Aqui Tem um cara aqui Na escada Já Opa Me dá teu dinheiro Gosto de morrer Com dinheiro Pra mim Não morrer pobre Esse aqui Eu não quero Ô louco Médico Acabei de jantar O dinheiro O que ele faz Vai perder Dez mil Pra gente De novo Deixa Deuxa 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 Não 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 Vem Não 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 É Time O negócio Vai ficar Feio Pra nós Hein Preparando Explosivo Pô Quero pegar Aquela Arma La Caiu Teto Nossa Veio Já Nem Quero Mais Ir La Tem Arrombada Que Ta Caindo La Eu Vou Voltar Pra I Eu Vou Voltar Pra I Que Negócio Ta Feio Aqui Embaixo Vou Subir Elevador Se eu Achasse O Elevador Procurei Procurei Não Achei Aquela Grana É Nossa Mora Eu Acho Elevador Prometo Comprei Nada Dei Dinheiro Todinho Pro X Maicão Eu To Subindo Pela Escada Porque O Rappé É Perigoso Né Tio Nós Tamos Aqui Vi É Pois É Eu Não Achei Ele Não Queria Ficar Rodando Ao Redor Pra Me Procurar Fui No Safe É Doze Andar Os Caras Querem Nós Mano Os Caras Querem Nós Eles Vão Ter Que Vim Para Cana Filha Na Puta Preparando Minha De Vou Fazer O Que Com Esse Dinheiro Vou Deixar De Doação Vou Marcar Agora Aqui Esse To Marcando Aqui Só Falta Marcar Outro Lado Lá Alguém Marca Outro Lado Lá Alguém Marca Outro Rapel Lá Time Tô De Olho Nele Mataram Ele Marca O Rapel Time Que Eles Saíram Do Prédio Marca O Rapel Marca O Rapel Marca De Lá Marca Laranja Que Eu Tô Tá aqui na escada, tá aqui na escada. Tem escada? Esses rapel aqui não vão subir mais, eu acho. Não. A escada, olha a escada. Tem escada, tem escada. Tá subindo. Gato se aproximando. Subiu. Lançando. Gato, grimogei. Estudo, jogou bomba de mata. Eu joguei. Eu joguei. Tem que marcar o rapel, viado. Eu tenho que marcar o rapel aqui. Fala aí, Emiliano. E aí, parceiro. Eu tô olhando aqui. Eu tenho uma pesquisada lá naquela empresa que você me mandou. Lá no grupo. Tropical Açaí, né? E vocês têm, vocês têm aqui, é, 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 lugares aqui nos Estados Unidos, né? Tô vendo aqui o telefone pro Nova York. Isso daqui é centro de distribuição ou é só office assim pra vocês? Não, isso daqui é centro de distribuição ou é só office assim pra você? Não, isso não é nosso. Não é nosso. Eu caí aqui, time. Eu caí aqui, time. Eu caí aqui, time. Sobe aqui, me reza aqui que eu caí. Tem sentido melhor? Fala aí que eu tô jogando videogame. Pode falar. Então, isso daí é de quem é? É, é só uma empresa pra te sondar os preços, entendeu? Pra te ver quanto é que é que eles tão vendendo, é, etc e tal. O que que você, o que que você quer que eu faça, sabe? Como... Como alguém que possa ajudar o que você conseguir de eu, que você vai ajudar em três. Ah, velho, aí é... Tem três embaixo, peraí. Por que é assim? Eu... Eu tenho um pouco de tifta aqui nos Estados Unidos. Uns dois mil dólares. É muita coisa. É... Eu tô sem carro e eu tô morando aqui. Por favor. Eu tenho uma amiga aqui. Aqui no Texas, entende? Eu não tô... Só tem um time. É, tô contra ele. É, tô contra ele. Pega, caralho! Ganhamos, filha da puta! Pô, fala aí. Foi mal, viado. Pô, a gente ganhou uma partida de mal razão. Então... Continua, hein? Então, irmão, assim... Se vocês querem que eu, sabe, comando isso daí, vocês tão precisando de um senso de destruição, eu posso viajar lá pra Miami, entende? Entende? E... Resolver essa parada pra vocês. Agora eu vou precisar de... Eu vou precisar de um contrato, irmão. Entende? Entendi. Então... Eu vou precisar de um contrato porque eu também, pô, tô... Eu tô aqui trabalhando, pagando a minha dívida, entende? Eu preciso poder continuar pagando a minha dívida. Eu preciso sobreviver. Não posso simplesmente pular no avião, entende? Sem nada. Então, por isso que... No... No... No caso, a gente tem... Tu tem que sentar e conversar com o Jimmy lá também, entendeu? Porque... O Jimmy é que ele... Ele é que retém a maior parte da empresa. Ele é cidadão americano. Ele é cidadão americano. E... O... Vocês arrumam alguém pra comprar. E tipo... Só em ligação, e-mail, oferece e manda um pallet pro cara. É... Mas, tipo, a idéia seria mesmo pegar uma rede supermercado. Uma... Uma grande distribuidora. Eu já tenho ideia de uns supermercados aqui que poderiam ser úteis na...